Olá, galera! Eu sou a Bibi e a gente está aqui com a Ludi! Olá, galera! Eu sou a Ludi e já estou aqui com a Luma! Oi, galera! Eu sou a Luma! E hoje, galera, nós estamos aqui no desastre na ilha! É isso mesmo, gente! É tipo um desastre natural, né? Tipo, é igualzinho, só que a gente está numa ilha, pessoal. E, ó, está acontecendo lá alguns desastres. E a gente, como sempre, tem que fugir do desastre e se proteger. Então, vamos ver se a gente vai conseguir! É! Então, bora lá? Bora! Mas antes, não se esqueçam de deixar o seu... Like! E também não se esqueçam de se inscrever aqui no canal também, pessoal. Agora, bora lá! Vamos ver se a gente vai sobreviver! Vamos! Bom, gente, começou aqui. E, gente, olha isso! O tamanho! Gente, aqui é onde, pelo amor de Deus! Então, depende do desastre, né, gente? Eu não faço ideia de como que vai ser isso. Tem que entrar no elevador. Ai, pessoal, deixaram na minha cara! Meu Deus, eu preciso entrar nisso. Ai, Deus, abre aqui! Não tem escada! É claro que deve se mandar! Gente, não tem escada! A gente se deu mal, a gente se deu mal! A gente deveria ter ido, né? Meu Deus, é que não coube! A Baby foi? Foi! Ah, não! Eu e a Ludi, sim, estamos aqui! Gente, a gente tem uma escada aqui no final pra ir pro topo! Baby, pelo amor de Deus, o que é o desastre? Tempestade de relâmpago! Ludi, deu ruim pra gente! Ai, abre, abre! Abre! Abre, socorro! Entrei, entrei, entrei! Eu não consigo entrar! Vai, não vai entrar! Vai, entrei! O Fovói, gente, aperta esse elevador logo! Vai, desce o meu andar aí, gente, pelo amor de Deus! Tô subindo, tô subindo! Sabe o que é ruim? A alerta de relâmpago não vai acabar a luz aqui, não? E a gente vai ficar presa? Então... Não sei, gente! Gente, tá caindo coisa! Ai, Baby! Acho que vai abrir a porta! Gente, o elevador! Olha isso! Gente, tá caindo tudo aqui! Meu Deus, ainda bem que a gente não foi no outro lugar! Eu não consigo sair do elevador, meu Deus! Gente, eu acho que era melhor a gente ter ficado lá embaixo! Eu também tô achando, viu? Também! Deixa a escada pra sair daqui! Gente, eu falo aqui! Deu ruim demais, galera! Eu tô aqui no teto! Meu Deus, tá no teto? Deu muito ruim! Tô, aqui, ó! Gente, alerta de relâmpago! Pagou! Luma, mas eu acho que aqui é ruim, não? Olha, aqui é ruim demais, ó! É muito ruim! Aqui é super ruim! Deixa eu parar, ó! Deixa eu parar, ó! Tá caindo tudo! Gente, meu Deus, olha aqui o buraco do elevador! Eu vou descer! Não dá, não dá pra eu descer! Você me joga lá embaixo e eu perco a vida, né? Eu não sei, eu vou ter que estar... Gente, o banheiro aqui... Gente, eu tô presa! Meu Deus, os escombros aqui... Gente, me mataram! Você que se matou! Gente, eu morri! Gente, eu tô viva aqui ainda! Não acredito, gente! Eu tô muito segura! Ai, eu morri também! Me explodiram! Eu tô aqui ainda! Gente, eu morri! Gente, a gente foi muito péssima! Esse daqui é muito mais realista, né, gente? É mesmo! Meu Deus! Eu e a Lúdia, a gente se deu muito mal! A gente se deu super mal, gente! Meu Deus, não tô acreditando! Só a Bibi que tá viva! Lui! Vai, Bibi! Três! Dois! Um! A Bibi venceu! A Bibi venceu, gente! Vencei! Sério, gente, meu Deus do céu! Esse daqui foi muito bom! Mas vamos pro próximo! Vamos escolher o nosso mapa aqui! Bora! Bom, gente! Começou aqui uma mansão! Olha essa mansão, gente! Que bonita, né? Bem bonita! Será que vai acontecer o quê aqui dentro? Eu não sei! Mas eu tô ansiosa pra vencer! Tomara que não seja alagamento! Porque seria muito ruim! É muito baixo isso aqui, gente! É mesmo? Nossa, é mesmo! Tem uma... Nossa, não tem como subir daqui, não! É que é muito pequeno! Gente, é muito pequena essa casa! Nossa, gente! O povo tudo aqui se empurrando! Essa mansão é tão pequena! Pelo amor de Deus, galera! Olha isso! Mas a gente tem que ver o desastre, né? Que que vai ser? Mansão tão pequena! É pequenininha, vai! É uma casa pequena! Gente, eu subi aqui em cima! Será que ela vai me surgir? Chuva de meteoro, galera! Eu tô aqui na parte da piscina, ó! Ludmilla, sai daí! Vai cair meteoro aí! Gente, como é que é? Já tá saindo meteoro! Como é que eu sei onde vai cair, gente? Qual é aquela música lá? Olha, gente! Ludmilla, sai daí! Do meteoro da paixão? É! Explosão de sentimentos que eu não pude acreditar! Ah! Como é bom poder te amar! Gente, tem um sótão! Sótão embaixo, não sei! Ah, tem? Tem! Gente, olha o tamanho! Olha o tamanho do meteoro! Essa casa vai explodir? Certeza! Eu também acho que vai, gente! Eu também tô achando que vai explodir isso daqui! Gente, explodiu! Explodiu, explodiu a parte toda de trás da casa! Meu Deus do céu! Gente, eu acho que eu vou ficar mais pra cá, né? Ludmilla, aqui! Vem cá! O solto é muito bom! Eita, tá caindo tudo! Ludmilla, vem cá! Aqui, 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 aqui! Onde, onde? Aqui! Na nossa porta! Aqui é bom! Meu Deus! É, mas o problema é que tá caindo tudo aqui também! Nossa, tá caindo tudo! Gente, eu acho que aqui não é seguro, Bibi! Onde que tá? Eu acho que é! Cadê a Luma? Eu acho que é aqui na escada e seguro! Cadê a Luma? Ai, tô morrendo! Tô morrendo! Tô morrendo! Ai, tô morrendo! Luma, cadê você? Eu tô no telhado, gente! Luma, você tá no pior lugar! Pior lugar de todos! Onde vocês estão, pelo amor de Deus? A gente tá aqui dentro da casa! É, estamos dentro! Você manda um lar! Olha só o que tá acontecendo lá fora, gente! Oi, meninas! Ai, Luma! Mas eu acho que vai cair na nossa cabeça! Tá vendo? Olha o que eu falei! Gente, vamos pro sótão! Não foi a Luma, ela que caiu! Ah, a gente venceu! Gente, a casa não tombou, gente, tá? A gente venceu, viu? Sim! Meu Deus, gente! Vamos pro próximo! Bora! Bom, a gente começou aqui e tá numa escola! Olha! Clima de volta às aulas! É, então! É! Vamos ver, né, gente? Só espero que não aconteça isso na escola de vocês! É, pelo amor de Deus! Gente, é tudo numa sala que tá escrito sei lá o quê! Tá em japonês? Acho que é! Tá em... Deixa eu ler! Mas, gente, aqui é muito baixo também! É muito baixo! É em japonês, gente! Acho que tá em japonês! Eu não sei muito bem sobre, né? É só a sala de aula que tem aqui? Então, que escola pobrinha! Olha, tem de inglês aqui também! Ah, é, ó! Tem várias coisas! Tem de outras coisas aqui também! O quê? Desastelianígena! Meu Deus! Meu Deus, gente! Cadê? Eu quero ver! Gente, eu tô aqui embaixo! Gente, calma! Eu vou sair! Ah, deve ser umas naves, né? Cadê? Olha! As naves espaciais! Ô, Ludi, eu tô no sótão! Tá no sótão? Cadê? Aqui embaixo, ó! Ah, embaixo! Gente, o ZT tá aqui! Não! Loma, soltam aí em cima! Ah, Ludi, o ZT! É verdade! Como que tá? Cadê o ZT? Eu quero ver o ZT! Olha lá embaixo, batendo no menino! Ai, eu tô vendo! Olha, dois ZT! Três ZT! Nossa, tem muito ZT aqui mesmo! Tô vendo aqui, gente! Esse scout! Meu Deus! O que foi aquilo? Gente! O que é isso? Eu não sei! Eles tão subindo, ZT! Tô vendo! Ai, eles tão subindo aqui! A menina ficou paralisada! Olha isso! Explodiu o ZT! Explodiu tudo! Explodiu tudo, gente! Eu que não quero estudar nessa escola! Eu também não! Deus me livre! Gente, o que tá acontecendo ali fora? O que tá acontecendo, gente? Olha só! Eles tão querendo invadir muito aqui, gente! Meu Deus! Nossa, minha menina ali embaixo! Ah! Tá aqui! Sai! Eu dei de cara com o ET! Gente, tem muito! Socorro! 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 Alguém me puxa! Socorro, gente! Alguém me puxa! Ai, sobi, gente! Ai, meninas! Tava complicado lá! Meu Deus! Ai, gente! Nossa senhora! A gente sobreviveu! Sobrevivemos ao ataque dos ETs! Então acho que a gente já tá pronta, né? Pro apocalipse! Sim! Só que não! Vamos pro próximo, então! A gente vai ver qual vai ser o próximo desastre! Sim! Gente, estamos aqui no aeroporto! Olha! Muito bonito, né, Bibi? Parece aquele outro lá, que a gente tava dos prédios! Ah, é! Lembra um pouquinho, né? Olha, gente! Bandeira de alguns países! Ah, o Brasil não tá ali! Então! É! O que é isso, gente? Gente, dá pra ir no avião? Sério? Pera! Meu Deus! Não! Não, tá sem o avião aí! Tá sem o avião! Meu Deus! Gente, eu vou ficar aqui porque eu acho que é o meio termo, né? Ai, menina! Tenha licença! Gente, eu tô achando que vai vir um tsunami! Será? Eu tô sentindo! Ah, terremoto! Terremoto! Quase! Olha! Ah! Ah! Gente do céu! Tá tudo quebrando! Gente, quase cai na minha cabeça o negócio! Meu Deus! O teto tá caindo! É melhor a gente ficar lá embaixo! Melhor ficar lá embaixo! Não, gente! Vai por aqui! Você não perde vida! Eu não tô conseguindo sair! Eu não consigo sair do lugar! Meu Deus, gente! Não tô conseguindo andar! Gente, aquela menina tá muito de boa ali, ó! Sentada! Eu quero muito ir pra lá também! Só que a gente não... Ei! Ah, pular não dá certo, gente! Tem que andar só! Só andar! Porque pular você não sai do lugar! Gente, olha isso! Tá caindo na minha cabeça! Eu preciso sair! O negócio tá caindo na minha cabeça, gente! Pelo amor de Deus! Sua! Nossa, sai desse lugar! Tá aqui fora! Eu vou pra fora também! A boneca tá caindo sozinha, gente! Vai, baby! Sai daí! Vai! Olha a gente se movendo! A baby ficou presa na cadeira ali! Ficou presa! Meu Deus! Gente, acabou o aeroporto! Acabou! Se esse negócio aqui cair em cima da gente já deu ruim, vocês sabem? Já deu ruim demais! Se isso daqui cair, deu ruim, gente! Olha só! Destruiu tudo! É, até ele tá se mexendo, olha! Nossa, não sobrou nada! Meu Deus! Todo mundo! Né? Gente, ó! Tem 14 segundos! Puxa, ela não virou fantasma! Ah, ela morreu! Meu Deus, gente! Descansa em paz! Socorro! 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 Tá me puxando! Tá me puxando aqui! Pode! Tá mesmo! Ai, a gente sobreviveu! Ai, a gente tá muito boa! É, tá muito boa! Então acho que dá pra gente ir mais um, né? Então vamos, gente! Vamos! Bom, gente, começou aqui! Estamos no parque! Ah, é, gente! Que dia bom pra ir no parque! Que dia lindo, né? Ai, que dia lindo! Tomara que não aconteça nada! Ai, que legal tem até o elevador! Será que eu ia me enfiar nesse... Qual o nome desse negócio mesmo? Roda gigante! Roda gigante? Vai dar ruim? Eu acho que vai! Eu vou no elevador! Quero ir no elevador! Gente, por favor, que dê tempo de eu chegar no elevador! Gente, tá balançando demais esse negócio! Gente! Eu não tô gostando, baby! Tem muita gente aí dentro! Vivi! Eu tô no elevador! O que que tá acontecendo? Eu que não queria ir nessa roda gigante! Eu também não! Tsunami! Gente! Olha só onde eu tô! Ótimo! É pra roda gigante! Eu acho que eu vou, né? Meu Deus do céu! Gente, não sei porque quanto... Ai, meu Deus, eu não sei! Eu vou na roda gigante! Os dois são ruins! Os dois são péssimos! O outro abaixa também! É, então! Pera! E esse daqui vai ficando baixo? Meu Deus do céu! E agora? Cadê o tsunami que eu não tô vendo a onda? Ai, a onda vindo! A onda tá vindo! Sobe! Sobe! Meu Deus! Sobe! Sobe! Gente, eu mudei de lugar! Você mudou? Eu mudei! Eu não fiquei na roda gigante! Gente, tá caindo a roda gigante! Como que eu saí daqui, pelo amor de Deus? Quebrou! Vai vir mais um? Eu acho que não, gente! Acho que foi só esse! Será? Ai, eu morri! Ah, você morreu por quê? Não, eu não morri não! Não? Você só caiu? É! Meu Deus, gente! Olha, a gente sobreviveu! O que isso? A gente sobreviveu! Sobeviveu! Gente, deve estar tremendo ali! Meu Deus! Gente, esse foi fácil! Foi fácil! É, tô lá pelos últimos! Porque eu fiquei com pouca vida! Vamos pra mais um! Gente, tá muito legal! Bom, a gente começou e a gente está aqui no hospital! Tô precisando mesmo! Nossa! Não sabia que você estava doente! Nossa, gente! Depois de mil coisas acontecerem, né? Olha, gente! O berçário! Oh! Eu sou uma bebê! Uma bebê aonde? Uma bebê! Que bebê essa, velha? Uma bebê velhinha! Gente, o que será que vai acontecer aqui, né, Giordi? Eu não sei! Vamos ver o que vai aparecer! Os locais são bem fáceis, gente! Gente, cadê o segundo lugar? Cadê, gente? O hospital é pequeno! É muito pequeno esse lugar aqui, gente! Mas pequeno, sei lá! Calma aí, acha aí, Otandar! Eu tô aqui bem de boa, gente! Tempestade! Tempestade relâmpago! Gente, é! Meu Deus, tá explodindo as coisas aqui! Sai! Me deixa isso aí daqui! Tá explodindo? Uhum! Tá explodindo! Aludia, vem cá! Vamos virar bebês! Eu não quero virar bebê! Gente, tá caindo tudo! Meu... Gente do céu, olha isso! Nossa, mas uma tempestade faz isso! Gente... Ai, gente, aqui o lugar dos bebês tá ótimo! Nossa Senhora! Tá caindo tudo aqui! Luma, é melhor ficar embaixo! Luma, travou aqui! Socorro! Meu Deus! Esse jogo é meio travadinho, né? É, ele é um pouquinho, gente! Não! Nossa, Lúdia, acho que a gente veio pra um lugar ruim! Ai, ô gente, vem aqui no meu restaurante! Não tá destruindo nada! Não, só as paredes aí, né? Só as paredes! Só isso! Só as paredes, né, Bibi? Mais nada! Mas, gente, tá mais seguro, tá? Espero que o raio não caia na minha cabeça, pelo amor de Deus! Ai, eu também! Ó, eu vou comer uma maçã, eu posso? Ai, minha saúde já tá cheia! Se alguém tiver quase morrendo, come a maçã, gente! É! Tá! Ui, meu Deus! Quase deu ruim aqui pra mim, hein? Quase deu ruim! Ai, ai, eu vou te ver aqui, ó! Olha onde eu tô! Nossa, onde você tá? Tá bem de boa mesmo! Tá todo mundo deitado aqui! Que isso? Gente, eu tô aqui no negócio! Gente, por que vocês estão deitados? Meu Deus! Caiu bem na minha cabeça, gente! Meu Deus! Amassou a minha cabeça! Ai, meu Deus! Tá caindo aí! Tá caindo! Tá caindo nos bebês! Leila! Estão empurrando aqui! Gente! Eu tô com 1% de coiso! Come maçã! Come maçã, mas não deu em nada! Ai, o meu deu uma ajudada na minha vida aqui, gente! Meu Deus! Ai, gente, nada pra comprar aqui, não! 9 segundos! Vamos, Luma! A Luma tá ali e não sai, né? Não! Socorro! Gente! Tá vendo? Meu Deus! Gente, olha lá no final, meu porcento de vida! 1% só, né? 1%! Gente do céu! Nossa! A gente vai mais um, Saideira! Sim! Vamos! Vamos, mais um! Vamos! Bom, gente, começou aí! A gente tá aqui no pátio! Olha só, de construção, né menina? Tá, o que será que vem? Será que vem tempestade? Eu não sei! Tsunami, terremoto? O que será que vem? Ai, gente, eu vou subir! Tá com cara de tsunami! Não sei porquê, mas eu acho que tá com cara de tsunami! Será que você acertou? Eu acho que eu acertei! Eu não sei, mas acho que eu não vou subir ainda! Ai, Ludi! Eu me empurrei, Luma! Deixa eu ver! O que que vai ser? Gente, eu tô aqui em cima, mas eu só tô me empurrando! E morri, eu acho! Não! Se eu morrer, eu me morri, é ótimo! Eu não tô conseguindo subir nisso! Deixa eu dar uma olhada pra ver o que que vai se aproximando! Gente, hum... Chuga de meteoro! Ficar em cima não é bom! Ficar em cima não é bom, meu Deus! Gente, meu Deus, eu caí no chão! Ai, Ludi! Ai, Ludi! Como que cabe essa maçã, pelo amor de Deus? Corre, Luma, corre! Carme! Entra, Luma! Entra pra dentro aqui, pelo amor de Deus! A gente tá bem de bolsa aqui, encostada na parede! Ai, Bibi, só você mesmo que eu perdi quase metade da minha vida lá fora! Eu perdi minha vida inteira! A Luma tá com um pingo! Com um pingo de vida! Sim! Como que come essa maçã? Luma, clica nela e come! Clica nela e clica! Ai, você come! Gente, meu Deus, será que a gente vai sobreviver? Olha o que eu tô aqui! Olha o que eu tô aqui! Ludi, fica encostada nessa coisa! Tá dando... Acho que não! Aqui nas caixas, aqui nas caixas! Tem caixa aqui, eu vou ficar aqui em cima, gente! Gente, tá caindo tudo! Sai daqui! Tá caindo um monto lá fora! Gente, olha o que tá acontecendo aqui, gente! É vários meteoros! Vários mesmo! Será que vai alcançar aqui? Acho que não, né, gente? Não tem nem como! Ai, vai bem na hora! Olha, gente, a nossa ilha ali, ó! Olha! Meu Deus, calma que eu nem vejo, gente! Meu Deus, tá todo mundo aqui concentrado! A Lânia ali, ó! A Flavinha foi morrer! Flavinha! Flavinha! Vitória! Gente, 10 segundos! Gente, a Vi, ela é doida! Porque ela foi ali fora e morreu até! Gente, meu Deus do céu! Meu Deus, acho que a gente vai sobreviver! 5, 4, 3, 2, 1! Olha, a gente sobreviveu, hein? Nossa, a primeira da fila! Gente, a gente conseguiu mesmo, hein? Nossa, a gente quase não morreu, né? Verdade, a gente foi boa! Eu morri em um só, eu acho, gente! Mas, gente... Eu não morri em nenhum! Se vocês gostaram desse tipo de vídeo, comenta aqui que a gente pode trazer mais, né, menina? Sim! Mas foi isso, gente! Esperamos que vocês tenham gostado! Um super beijo pra vocês! Até nosso próximo vídeo e... Tchau! 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 Tchau!